Olá amigos aqui do canal para quem não me conhece eu sou Ildete do canal Ildete artesanatos e blogs bom gente eu tô um pouco sumidinha né tô devendo aí vídeos mas é porque aqui né a cidade está em festa né começou a festa do peão de boiadeiro né aqui a festa da cidade então tá um movimento muito intenso barulho e os vizinhos né recebe não é só os vizinhos né todas as famílias recebe parentes e amigos e aí é tudo é festa é som é só alegria então não tá tendo como gravar agora deu uma brechinha né o amigo desligou só um pouquinho e eu vou gravar né desejar para vocês uma boa tarde uma boa noite e agradecer os amigos que estão chegando muito obrigada agradeço de coração aí e as pessoas que está chegando muito obrigada é espero que fique aí comigo né com a gente deixa aquele joinha né que ajuda muito a gente aqui no canal e vou mostrar para vocês um passo a passo né um um barradinho que eu fiz o passo a passo né que o próximo passo a passo é que eu vou voltar postando espero que vocês gostem e tô aí gente na luta correndo né com a produção é de costura as costurinha mas assim que nem passar o barulho vou tá postando e os passo a passo é o que eu mais gosto de fazer né então vou tá virando aqui a câmera e vou mostrar para vocês o próximo barradinho muito obrigada a todos vocês é que todos têm aí né uma boa um bom já final de semana né um final de semana agradável para nós aqui vai ser feriado amanhã e vai prolongar o resto da semana no final de semana e é só alegria né e todos aí que vem pra festa né aqui de barretos muito obrigada vejo né gente então vamos lá bom gente aqui tá o barradinho ele é super fácil para fazer bem rápido simples e fácil para fazer então quem tá iniciando aí pode estar fazendo esse barradinho é lindo muito rápido e muito rápido para fazer é eu gosto de estar fazendo esses barradinho rápido porque a gente pode estar aí aproveitando também né as sobrinhas de linha que você tem em casa que você tem um pouco escuro aqui onde estou porque é onde eu achei menos barulho para mim mas é assim né a gente está em ritmo de festa cidade então estamos juntos fiz essa dessa cor muito melhor porque é combinando né com pintura tentei pintar né mas ainda tô aprendendo a pintar tô gostando né faltam ainda os detalhes né finalizar os detalhes aí das das uvas mas eu vou conseguir se deus quiser se deus quiser tenho minhas limitações né devido a tendinite mas vou conseguir se deus quiser olha que lindo barradinho e também depois pretendo estar fazendo passo a passo deste lindo barrado né do caminho de mesa é um lindo caminho de mesa né e esse barrado é maravilhoso tá bom beijo a todos e até o próximo vídeo tchau